A noite de quinta-feira foi de muitas conquistas no anfiteatro da Unemate Campos Pontes Lacerda, onde aconteceu a colação de grau dos licenciados em letras, dos bacharelandos em zootecnia e administração pública. A cerimônia contou com a presença de autoridades e principalmente dos amigos e familiares, que são mais que importantes em uma ocasião como esta, em que cada acadêmico alcança o tão sonhado e suado diploma. A partir desta colação de grau, todos estarão prontos para enfrentar o tão disputado mercado de trabalho, mas é certo que cada um com sua personalidade própria irá vencer mais essa etapa. Com uma calorosa salva de palmas, os formandos adentraram o anfiteatro para o início da cerimônia. Entre as autoridades que fizeram parte da mesa, esteve presente a reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso, Ana Maria de Renzo, que realizou a abertura da cerimônia e na sequência conduziu a outorga de grau aos formandos do curso de zootecnia, letras e administração pública. Da plateia, os formandos a todo momento recebiam uma energia positiva por parte dos familiares, que acompanhavam atentamente a formatura. E ao final da cerimônia, falamos com o representante de cada turma. Paulo Roberto Araújo recebeu o diploma do curso de letras e afirma que só foi possível depois de anos de lutas. Representa realmente a felicidade, a alegria de poder estar concluindo aí, depois de alguns anos, conseguir esse objetivo. A gente sabe que a batalha é árdua, mas com persistência a gente vence. Estou realmente muito emocionado, honrado de ter concluído o curso aqui, nessa universidade aqui no campus da Unemate. Então, para a gente, falo em nome da turma de letras, nós estamos realmente muito felizes. Francisco Palermo representou a turma de zootecnia e nos fala da alegria de chegar a esta colação de grau. Hoje é um momento muito especial, querendo ou não, aqui é a hora que a gente vai conversando e vem na memória todo o período da faculdade. Colação de grau, na minha cabeça vinha como algo mais simples, mas hoje eu vejo que é algo muito especial na nossa vida, é uma etapa a mais que nós estamos superando aí, né? E agora, assim, encaixar na carreira profissional aí e seguir em frente à vida, né? Uma nova fase. Uma nova fase aí que só para somar em nossas vidas, né? Representando a turma de administração pública, falamos com o formando Edivaldo Fernandes da Silva sobre o que representava este momento para eles. Representa um momento de grande satisfação para mim, de muita alegria. Foi muita luta, muita batalha para chegar até este momento. Agradeço a Deus por ter nos dado esta oportunidade de cursar. Foi sempre um sonho meu ter um curso superior e pude alcançar isso junto com os colegas de trabalho. Isso para mim é uma grande conquista, né? E um momento de muita importância na minha vida. tudo isso, além de amigos de turma, contar também com o apoio da família sempre foi importante. Foi importante, sim. Claro, a minha família deu total apoio, inclusive a minha esposa, meus filhos. Sempre teve momentos difíceis para estar atravessando, mas com a compreensão deles eu pude chegar até este momento. Para mim, isso é uma grande vitória. Eurico Neto, diretor da Unidade Regionalizada Político-Pedagógico e Financeiro, se diz lisonjeado por fazer parte deste momento importante para cada formando. É um momento extremamente de felicidade para a Unemate, para o campus de Pontos e Lacerda, mas profissionais de quatro cursos, né? Colando o grau hoje. E uma satisfação imensa por ser a primeira turma do direito, né? Aqui do campus universitário de Pontos e Lacerda. Isso demonstra que o campus vem fazendo um trabalho de qualidade, formando profissionais para o mercado de trabalho. Exatamente. Há 26 anos, né, a Unemate se encontra no município de Pontos e Lacerda. Primeiramente, com o curso de letras, depois o tecnia e agora com o curso de direito. Mostra a excelência e a capacidade da universidade de propiciar a formação, né, de ensino superior a diversas pessoas em diferentes regiões do estado. A nossa equipe ainda esteve falando com a reitora da Unemate, Ana Maria de Renzo, sobre este momento ímpar para o campus de Pontos e Lacerda. É um desejo realizado, um sonho conquistado para a região de Pontos e Lacerda, e considerando também as dificuldades que a população tem de acessar um curso como esse, com qualidade, com tanto esmero como faz a Unemate, né? E assim também a turma de administração pública, que através do ensino à distância, minimiza todas as dificuldades daqueles que também trabalham o dia todo sem condição de estudar. Então é sempre uma alegria vir a Pontos e Lacerda e continuar oferecendo à sociedade nossos formandos, além desses dois a gente tem um curso de letras e o curso de zootecnia que sempre brilhantam cada vez mais as nossas cerimônias.